Seja muito bem-vindo, olha, e seja muito bem-vinda a esse aqui, é o Família Investcast, o podcast da família investidora. Ó, nós de novo aqui, estou muito feliz de estar com você aqui, Nilson. Seja muito bem-vindo, sou Thiago Bernardes, esse é o Nilson Dias e a gente está numa sequência de temporada especial do Semana Investindo no Exterior e aqui, nesse podcast, você aprende a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda três vezes maior. Essa sequência é muito legal e hoje trago para você, Nilson, um tema muito polêmico, para a gente poder devagar sobre esse episódio, que é desafios comuns ao investir no exterior. Quero que as pessoas sintam como esses desafios vão aparecer na vida delas e como nós podemos ajudar elas a superar os desafios. Então, é com muita felicidade que eu trago você para a gente poder ajudar as pessoas nesse contexto, tá? Antes de mais nada, a gente falou do evento, eu queria que você convida essas pessoas para esse evento que vai acontecer em junho. Isso aí, dos dias 4 a 9 de junho, mas não são todos os dias 4, 5 e 6, ou seja, terça, quarta e quinta, a gente tem aulas de 20 horas. Depois, no domingo, uma aula de reforço, de tirar dúvidas, também às 20 horas. A semana Investindo no Exterior, imprescindível que você faça a sua inscrição aqui no link abaixo. Entre no grupo de WhatsApp, responda a pesquisa também, porque, cara, é um curso completo. Poderia facilmente estar cobrando aí milão por esse curso. Você vai receber isso aí de graça. Vai sair dessa semana, investindo no exterior, com todo o passo a passo para você comprar o seu primeiro ETF e montar a sua carteira. E esse episódio está muito baseado em falar com os investidores iniciantes. Já começa com a primeira pergunta. Quais são os maiores desafios enfrentados por investidores novatos em ETF? Excesso de informações. Cara, também concordo com você, viu? É muita coisa, né? Tudo bem. Sabe o comentário que eu mais vejo no TikTok? Qual? Principalmente no TikTok, né? Que lá é bem... Se eu posto alguma coisa de ETF, vem assim... Nossa, cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Eu não sei em quem confiar. Isso é o que eu mais recebo lá de comentário. Cada um fala uma coisa. Um fala de fundo imobiliário, outro de ação americana, outro de Bitcoin, outro... Cada um fala de uma coisa. Essa camada já dos investimentos, né? Cada um fala uma coisa. Aí dos ETFs não, nem tantos, né? Acho que o discurso é um pouco mais... É, quem fala sobre ETFs, o discurso é bem alinhado, porque quem fala sobre isso e é honesto, estuda, vai falar praticamente a mesma coisa. A teoria é valida, né? Não tem como fugir. Mas fala um pouco mais sobre isso, porque as informações... Se você colocar investimentos hoje no YouTube, vai encontrar diversos. Cara, é uma coisa. Os perigosos, inclusive... Primeiro, vamos lá. A gente já falou sobre isso no episódio, né? Falou em ETF, o pessoal fala de imposto. Certo. Mas o mesmo Zezinho, influenciador lá, te manda comprar ações da Apple, da Coca-Cola, de não sei o que, porque pagam dividendos. Cara, é o mesmo imposto. Então, por que que quando fala de ETF, fala de imposto, mas quando fala de comprar Coca-Cola, McDonald's, Netflix, etc., não fala de imposto. Porque querem gerar desinformação em cima do ETF, porque sabe que o ETF te liberta. Entendeu? Então, o desafio é você filtrar o joio do trigo. Saber quem está te sacaneando com o sorrisinho e o tapinha nas costas e quem é ter um amigo de verdade. Eu acho que o melhor é sair dos golpes, né? Porque você vai colocar, quero investir dinheiro, pô, já vai cair um monte de golpe, né? Golpe, inclusive, de aposta, coisas assim. Depois, o cara que vai... Você vai ser o mais consolidado, já está no mercado há um tempo. Você vai falar sobre investimentos tradicionais, economias brasileiras, enfim. E aí, depois, você entra na camada do cara que vai te dar uma informação mais qualificada. De repente, não é o cara que tem maior audiência. Concorda comigo? Sim, sim. Os maiores perfis de educação financeira hoje no Brasil, eles são os maiores porque eles falam o que as pessoas querem ouvir. Se eu tivesse focado família investidora em falar de fundo imobiliário, ação de dividendo, renda fixa brasileira e também alguma coisa de investimento no exterior, nosso canal hoje, com certeza, já estava com mais de 100 mil pessoas. O que eu vou estar falando é que as pessoas querem ouvir. Elas não querem um remédio amargo. Ninguém quer, né? A pessoa quer ouvir aquela palavra doce sobre o pinga-pinga, cair na conta. Pingou aí, exatamente, entendeu? Então, eu sou contra a manada, né? Então, óbvio que a minha audiência, vou falar que é menor. Proporcionalmente, ela é menor, mas é uma audiência muito mais qualificada, né? Porque quem está com a gente é inteligente, já entendeu o que estava sendo passado para trás, né? Então, mas a gente vai chegar lá, Tiago. A gente começou o projeto, tinha 16 mil seguidores no Instagram, já estamos com 220 e poucos mil, o canal também crescendo, a gente vai bater aí 500 mil assinantes, 1 milhão, e aí os ETFs vão romper essa bolha. Ninguém vai poder falar que nunca ouviu falar. E essa é a parte única, né? E sabendo que muita informação acaba dificultando a pessoa poder encontrar algo de qualidade, como superar a falta de conhecimento em ETF. Nós somos um canal que faz isso, mas a pessoa que está olhando esse canal pela primeira vez, às vezes não vê a credibilidade que a gente está. E aí ela acaba falando, tem ETF, esqueceu, passou, outra coisa, a gente se afronta, próximo vídeo, não viu. Como que ela consegue superar essa falta de conhecimento técnico? Técnico não é a parte de entendimento. Mas como que ela supera isso? Se você quer cavar um poço, você não pode fazer um monte de buraco raso no terreno. Você tem que pegar um lugar, falar, porra, aqui tem água, né? Foi lá com os galinhos lá, não sei o quê, e cavou fundo aí tu vai achar água. Cara, pega um, dois canais e maratona. Se eu posso indicar é o nosso canal e o canal do Otávio Paranhos. Esquece, pega esses dois canais, tudo que você precisa aprender de ETF tá aqui, aqui e no canal do Otávio, entendeu? Ponto de vista técnico, vieses cognitivos a gente fala também. Não sai por aí com um monte de influencer, um monte de coisa e ao mesmo tempo consumindo conteúdo sobre fundo imobiliário, sobre ação. Você tem que se dar a chance de pegar um negócio, se aprofundar naquilo e ficar naquilo um tempo, entendeu? É igual dieta. Você não pode começar com dieta low carb, depois na outra semana você está fazendo outro tipo de dieta, não sei o quê. Você tem que ter consistência numa estratégia. Mudar de estratégia toda hora é uma merda. Você não vai... Dá nem tempo de ver. Ah, nisso, mas eu estou investindo no VT há dois anos e ele não sai de lado. Cara, dois anos não é nada. Não estou falando que isso aconteceu, né? Nos últimos dois anos o VT subiu. É uma estratégia de longo prazo. Você tem os caras mais inteligentes, os investidores mais importantes do mundo falando em gestão ativa e ETF. Falando fora do Brasil, porque aqui no Brasil é todo mundo cabecinha de nós. Você pega os top influência do Brasil, cara. Pelo amor de Deus, né? Uma é jornalista, não tem nem informação na área, não tem certificação, né? Nada contra, a educação financeira tem que ser feita, né? Mas, cara, essa galera aí, os top 10 do Brasil não são parâmetro, cara. Tem que pegar os melhores do mundo. Você vai pegar os melhores do mundo... Talvez parâmetro eles são em comunicação, né? Comunicação, em fazer videozinho viral, em marketing, né? Mas, em resultado, né? Tem gente que mascara, tem um dos famosos aí. Tem um famoso que eu não vou criar uma situação aqui. Ninguém vai entender quem é, mas pode ser que entenda. Tem um famoso que a carteira dele é pública, né? E a carteira dele cresceu pra caramba. Mas não cresceu só por conta da rentabilidade. Foi por conta de um aporte de 20 e poucos milhões aí que ele fez, né? Através de um... Vamos dizer assim, uma forma que ele pode falar que a carteira dele cresceu, mas, na verdade, é porque ele aportou mais, né? E aí tem um cara que é especialista em ETF, foi lá e fez um vídeo sobre isso. Mandaram tirar do ar. Falou, não, isso aí, não sei o quê. Ó, vamos te processar, não sei o que lá. Por isso que eu não tô dando nome... Aos bois. Aos bois aqui, né? Então, é uma galera que é muito boa no marketing, é muito boa em te iludir, é muito boa em ganhar dinheiro por vários tipos de empresas que eles criam embaixo, sempre pra ganhar dinheiro em cima de você. Agora, é uma galera que vai te fazer chegar do ponto A ao ponto B mais rápido e com uma rentabilidade maior? Não. Nenhum desses caras. Nenhum desses caras vai te fazer sair do ponto A pro ponto B. Lá fora, sim. Eu, graças a Deus, mesmo a minha família sendo classe média, baixa e tal, quando eu tinha sete anos eu ganhei um concurso de desenho, ganhei uma bolsa no CCAA, né? Pra aprender inglês, né? E aí, dali depois a gente foi se apertando e eu, de sete anos até os dezoito anos, eu fiquei no CCA, então eu sou fluente em inglês. Então eu consumo muito conteúdo em inglês. Minha referência não são esses caras top 10, caras e mulheres top 10 do Brasil. Ah, modelo que virou coisa em finanças. Jornalista que virou coisa em finanças. O cara que é engenheiro que virou coisa em finanças. Não. Minha referência é outra. São uns caras muito grandes fora do país. Eu consumo muito conteúdo em inglês. Quase que 95% do conteúdo que eu consumo sobre ETFs, investimentos, é gringo. Então é muita diferença de nível intelectual, nível técnico, é bizarro. Esses caras lá, mesmo com os vieses domésticos que tem, a maioria dos americanos e tal, vão te fazer sair do ponto A pro ponto B, rápido, com segurança, com solidez. A galera do Brasil aqui não. Vai te entupir de produto, vai te entupir de viés, vai te entupir de dogma, entendeu? O que é dogma? Dogma são crenças. É tipo o Baster, um cara que é muito dogmático. Ele criou lá um monte de dogma. Não, que ETF é ruim por causa disso. Que não sei o que lá. São dogmas. São crenças baseadas num guru que fala alguma coisa. Não tem base científica, não tem base matemática. Entendi. E a maior parte da galera aqui é isso. Então, é meio desanimador. Mas devagarzinho, o grupo de pessoas que falam sobre ETF, sobre investimentos passivos e tal, está crescendo. É um couro que está aumentando. E as dicas para a gente poder evitar erros comuns em ETF? Tem coisas, erros comuns que, se eu perguntar, a cada 10 pessoas nós vamos falar, já cometei esse erro. Inclusive, pode ser que você tenha cometido alguns erros. Quais são os erros comuns e como evitá-los? O erro mais comum é você pegar o gráfico dos últimos 10 anos e usar isso como critério para você escolher um ETF. Você olha os últimos 10 anos, você olha lá. VT, Nasdaq e índice americano. Você fala, porra, é óbvio que eu vou investir na Nasdaq. Primeiro, isso não era óbvio há 10 anos atrás, quando a Nasdaq tinha ficado 10 anos andando de lado. Você olhar engenheiro de obra pronta, você olhar para o passado e falar, cara, era óbvio, era só comprar NVIDIA há 20 anos atrás, era só comprar Bitcoin que eu estaria rico. Tipo, pelo amor de Deus. Então, esse é o erro mais comum, é você olhar o resultado passado e usar isso como critério de seleção de um ETF. Simples, é só eu comprar Nasdaq que eu vou ficar rico. Preciso comprar mais nenhum ETF. O Ícaro de Carvalho falou isso. Muito respeito ao trabalho dele de marketing, mas o trabalho dele de finanças eu acho péssimo. Entendeu? O Ícaro de Carvalho falou, cara, só compra QQQ. Já falou uma vez isso. Compra só QQQ. Tá bom, o ano é ano de 2000. Bolha.com. Todo mundo faliu, ficou 12 anos o QQQ lá, só caindo e andando de lado. Tu não aguenta. Entendeu? Não é só olhar o resultado passado e escolher. Ah não, então, esse é o erro mais comum. Diria que, de, sei lá, 90% do pessoal que vem seguidor, né, comentar nos meus posts, né, como Raker, né. Falar, ah, mas que VT, o quê? É só comprar Nasdaq, não sei o que lá. Eu falo, cara, é engraçado, né, o cara descobriu o ETF hoje e já é especialista, né. Tem uma semana que ele está estudando isso e já é especialista. Já está falando para te fazer perguntas. Já está emitindo parecer, né. Não, já está emitindo parecer. Parecer, relatório, enfim. Parecer técnico. E qual mais erro é normal acontecer para quem está começando a investir? O ETF temático. ETF temático. Fala os temas que você já ouviu falar de pessoas que querem... 90% dos ETFs temáticos não duram 15 anos. Por exemplo, ETF de maconha, ETF de metaverso, ETF de energia limpa, ETF de China. Muitos desses não chegam a durar 15 anos. E a pessoa acha que é a bola da vez e vai lá e... ETF da modinha. Porque o ETF, gente, o ETF não é santo. É igual você falar, por exemplo, o bisturi na mão de um assassino, ele mata. O bisturi na mão de um cirurgião, ele salva a vida. O ETF, ele é um instrumento, igual uma faca. Ele pode ser para o banho e para o mal. Tem ETF para day trade, tem ETF temático, tem todo tipo de ETF que você possa imaginar. Então, dá para você fazer muita cagada com ETF. A principal cagada que você pode fazer é encher a sua carteira de ETF temático. E acabar ali... Perdendo para a média. Se for 15 anos, acabar saindo. Tem mais algum indispensável que as pessoas vão sempre vir e falar, Nilson, isso é o que você acha? Eu posso te falar um. A pessoa aportar somente durante um ano, dois anos, ou um mês, dois meses e parar. Ah, sim. Isso é matador. E outra coisa também é o seguinte, que tem a ver com isso aí, com o cara parar. Vamos lá. A maior parte dos brasileiros começou a investir na pandemia, em 2020. Os especialistas todos que a gente tem aí nos comentários, que vem aqui falar, ou no Instagram e tudo mais, são pessoas que investem há menos de três ou quatro anos. Mas já são especialistas. E só consomem conteúdo em português. Aí a maior parte dessas pessoas comprou bolsa, às vezes, brasileira na alta, naquela bolha lá da pandemia, depois e tal, não sei o quê. Está vendo a carteira andando quatro anos de lado e fala, eu não aguento, eu vou vender tudo e vou sair fora. Ou seja, comprou no topo, vendeu no fundo. Isso é o mais comum. Aí, cara, com uma carteira brasileira cheia de small cap, tipo Magazine Luiza, Cogna, Construtora, isso aí que o pessoal empurrou para a galera, que eu acompanhava o conteúdo, né? Não, agora está na hora de comprar a Gafisa, comprar a Eternite, não sei o quê, tudo relatório paga. Eu comprei relatório nessa época. Está tudo, 70% de prejuízo, 50% de prejuízo, daí para lá. Você olha e fala assim, tá, essa carteira tem perspectiva de melhora para os próximos 10 anos? Eu não vejo. Então, você fala, cara, que merda, de besteira, né? Comprei bolsa brasileira no topo, não vai melhorar, e tudo mais. E aí, você comprou no topo, vendeu no fundo, fez um erro, aprendeu com o erro, bola para frente. Com o ETF, não existe essa coisa de preço justo, de não sei o que lá. Então, você pode comprar o ETF durante, um ETF como o VT, você pode comprar só esse ETF durante 10, 15 anos, tranquilo. Aí, o cara foi lá e começou a comprar. Igual você falou aí, comprou um ano, dois, três. Aí, ele fala, Nilson, cara, a bolsa está caindo, o ETF caiu, não sei o quê, vou parar de comprar. Por quê? Se justamente no momento que ele está caindo, é quando mais você deveria comprar. É, o cara, ele tem uma visão de curto prazo, achando que... E ali é o mundo inteiro, tipo assim, não tem essa coisa de no Brasil, a bolsa brasileira, não, vou parar de comprar bolsa que está uma merda, vou ficar na renda fixa, que está melhor. Lá fora não existe isso. É justamente o fato de você comprar todo mês, e principalmente durante recessões, estagflações, e tudo mais, que você vai ter o efeito bola de neve, vai ter os juros compostos, e vai ter aquele, esse porradão de multiplicar teu dinheiro por 10 ou por 20 vezes. Você tem que ter estômago. Então, o principal erro do iniciante em ETF é esquecer que ele é renda variável. Um dos principais erros. O cara, cara, direto isso, tipo assim, a gente faz um lançamento, abre o turma, aí entra 10 mil pessoas na nossa base. poucos por cento disso vai comprar o curso, vai ter o método completo. Aí fica aquela galera que fica só na diquinha ali, né? Fala, Nilson, eu comprei o VT, igual você falou, cara, mas ele está caindo. Falei assim, sim? E qual é o problema? O que eu faço? Vendo? Falei assim, cara, três dias o cara assistindo aula comigo, comprou o VT por 100, mês passado, está 98 esse mês, caiu 2 dólares, o cara está me perguntando o que ele faz, se ele vende. Eu sou um mau professor, o cara que é burro, eu já nem sei, mas vamos lá. O cara fica com medo. Tiago, a bolsa sobe caindo, a bolsa não é uma linha reta, nem o CDI é uma linha reta, nem o IPCA é uma linha reta. A bolsa sobe caindo, deixa isso mais claro. A bolsa sobe caindo, se você pegar o gráfico, o lado esquerdo do gráfico, que é o lado que a gente tem, você vai ver que sobe, 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 vamos realizar um pouquinho de lucro. Sempre tem alguém na fase 3 que vai vender suas ações para jogar o preço para baixo. Sempre tem uma crise, então a bolsa sobe caindo. Sobe caindo. Pega 200 anos de bolsa americana, se você fosse afastar o teu olho assim do... Se você fosse afastar o teu olho do gráfico, você veria uma linha reta, mas não é uma linha reta. Sobe, Primeira Guerra, Segunda Guerra, creche de 29, ela sobe caindo. No final, um dólar investido em 1802 virou um milhão de dólares hoje em 2024. Um dólar virou um milhão. Mas não foi assim, um, dois, três, quatro, não é uma progressão geométrica nem aritmética. Vai subindo, caindo. Então o cara não entende que ele está investindo em algo de renda variável, não entende que aquele dinheiro só é para ele mexer daqui a 10 ou 15 anos. Entendeu? E pior, o cara que está com 50 anos de idade, 60 anos de idade, não entende que se ele tem 60 anos e ele está começando hoje, ele vai carregar um ETF até os 80. Eu quero que ele viva até os 80. Então ele não precisa se preocupar com essa renda variável, porque ele vai ter a renda fixa dele e vai ter um ETF ainda dobrando várias vezes. Mas, Nilson, eu não sei o dia de amanhã, eu posso estar vivo, eu posso estar morto. Eu tenho certeza que isso está na pessoa. Não, mas se eu vou esperar os 80 anos, eu estou com 50 anos de idade, cara, já tem que viver. Eu acho que esse é o pensamento que a pessoa tem. Tem muito esse pensamento. O dia da manhã. Teve um aluno nosso que postou no Telegram, tipo assim, pô, eu sempre vivi minha vida vida louca, porque eu tinha um diagnóstico de uma doença. Aí, ó. Né? E minha expectativa de vida era que no máximo eu ia chegar aos, sei lá, aos 60 anos. O que eu vou parar com os 80? Resultado, estou com 54 anos, estou bem, o diagnóstico, sei lá, era errado, e eu sempre gastei tudo e não sei o quê e estou na estaca zero com 54 anos de idade. Mas se coloca no lugar dessa pessoa, você acha que isso é interessante? Porque, assim, é o momento que ela vive que faz ela tomar essa decisão. E eu tenho certeza que muita gente com essas situações mais drásticas hoje, né, de, poxa, aconteceu quando no Brasil uma coisa muito séria agora, aconteceu faz quatro anos alguma coisa também muito séria no mundo, a pessoa fica se pensando, cara, o que eu vou poupar, o que eu vou fazer isso? Isso é um desafio para ela, pensar em 15, 20 anos. E eu queria que você trouxesse para ela um pensamento que deixasse ela um pouco mais você não é dono na verdade, né, a gente não tem, nós não somos donos na verdade, a gente tem a sua opinião, mas faz com que ela tenha um pouco mais de conforto, porque aqui, ó, é o impacto da, a importância da paciência e da disciplina nos investimentos em ETF. Porque você tem que imaginar o seguinte, você será investidor em ETF até o dia que você vai parar de respirar e o papai do céu vai te levar. Porque uma vez que você monta uma carteira de ETF, se você começou com 30 anos e você morrer com 90, cara, você ficou 60 anos com ETF de fase 1 na sua carteira. Dobrou de tamanho, imagina, a cada 10 anos. É uma progressão absurda, entendeu? Você não vai, a fase de acumulação é 15 anos, né? O teu foco não é os 15 anos, ou o teu foco não são os 20 anos de aporte. É do primeiro ETF que você comprou até o dia que você vai dar adeus aqui o planeta Terra, entendeu? Ou você já vendeu quase todos os seus ETFs e o que sobrar vai ficar para alguém. Entendeu? Então, até esse risco de mercado, ele é muito mitigado porque o ETF ele é muito longo prazo. Entendeu? Ele é muito longo prazo. Você está comprando algo que vai te acompanhar até os 90, 95, 100 anos se você chegar lá. E aí eu queria trazer essa palavra de conforto, né? Porque como nós estamos no Brasil, as pessoas vão sempre questionar a economia, porque vem governo, direita e esquerda... O Brasil sempre é o país do futuro e o futuro nunca chega. Exatamente. Como ajustar a estratégia de ETF em diferentes ciclos econômicos do Brasil? Não acompanhando notícias, simplesmente comprando todo mês uma carteira global. Ah, agora a Selic aumentou, é hora de renda fixa. Não, agora é hora de renda variável. Taxa Selic diminuiu para 8%, né? Agora é hora de migrar para os fundos imobiliários. Esse conteúdo lixo que o pessoal produz aqui no Brasil é o que vai te prender sempre a ter o resultado da manada, o resultado igual ao de todo mundo, que é você ficar dentro dos 90% ali que perde para o índice, que o John Bogo já mostrou. Então, esquece Brasil, cara. O cenário macroeconômico, o cenário econômico brasileiro, você tem que saber para o teu negócio. Se você é um empresário, né? Aquilo pode impactar o teu emprego, o teu negócio. Para isso, sim. Porque se você ganha dinheiro no Brasil, de repente, vamos supor, você vende, sei lá, algum tipo de item que é supérfluo, né? E o empobrecimento no Brasil foi aumentando, aumentando tão grande que aquele item que você vende que é supérfluo não é mais consumido ou caiu muito as suas vendas, você tem que estar de olho nisso. Entendeu? Agora, para a questão de investimento, é irrisório você acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Mas é difícil, cara, as pessoas saírem disso. Estou me colocando no lugar delas, né? De não acompanhar uma coisa que está sendo bombardeada no TikTok que ela está abrindo, na notícia que ela está lendo ou na TV que ela está assistindo, né? E aí a gente tem que se privar disso. São escolhas. Eu não assisto televisão desde os 18 anos de idade. Minha casa não tem televisão. Entendeu? Mesmo com as crianças. Então, são escolhas. Por que eu tenho o resultado que eu tenho? Porque eu decidi fazer algo diferente. As pessoas consomem esse tipo de lixo, consomem Big Brother, televisão, não sei o que. Eu não vejo nada disso. Shows que estão aparecendo aí? Não sei nem... Tipo, qual que é a novela da Globo? Qual que é não sei o que? Eu não sei se o Silvio Santos está vivo, se está morto. Eu não sei nada disso, cara. Eu não acompanho nada disso. Nada, nada, nada. Então, você abrir... O seu cérebro é um... Imagino que é um funil, né? Quando você fica assistindo esses vídeos e TV e tudo mais, você está dando a licença para entornarem dentro da sua cabeça coisas que, às vezes, você não queria. Eu quero lá saber, cara, de tipo, o que o Lula está fazendo, o Haddad, não sei o que. Deveria, né? Qual foi a frase que ele falou que causou essa extremidade da economia? É, estou nem aí. Literalmente. Tudo isso tem impacto, né? As suas... Na minha carteira, o impacto do que o Lula ou o Haddad faz é praticamente zero. Tem impacto só o IOF, né? Se o Lula resolver aumentar o IOF para 25%, e aí agora para cada 100 dólares que eu mando lá para fora... 25. 25 vai, aí eu estou fora do Brasil. Aí eu já fui embora e acabou, entendeu? E tudo isso tem também a questão de ser... A volatividade, né? Eu acho que, como você falou anteriormente, as pessoas ficam, Nilson, o que agora que eu faço? Está diminuindo. A volatividade, ela é inimiga de todo investidor. Seja de ETF, o que for. Não é inimiga. Volatilidade não é risco. É uma característica do ativo, entendeu? A renda variável, um ETF, ele pode ser mais ou menos volátil. Um ETF de qualidade, ou ele vai ser talvez menos volátil do que um ETF de crescimento, entendeu? Mas isso não representa nada. Se você está comprando um ETF que é volátil, que vai ficar 30, 40 anos na sua carteira, como é o caso de todo mundo que vai investir em ETF, você não vai ficar 15 anos com o ETF, Thiago. Você vai ficar até o fim da vida, entendeu? Então, essa volatilidade, ela não é maléfica para você, pelo contrário. É, as pessoas entendem como maléfico porque o gráfico está no vermelho, comprei por 50, estava olhando 30 hoje, meu Deus, perdi dinheiro, né? É isso no início, porque você está no seu primeiro mês. Você fez um aporte, no mês que vem o ETF caiu, você está lá com um prejuízo de 10%. Mas depois de dois anos que você está aportando, cara... Mas esse viés, Nilson, vem da vida da pessoa. Por exemplo, no mercado, ela comprou a carne por 25 reais o quilo na semana passada, está com 35, ela fala, meu Deus, você acomentou. Ou se ela comprou por 25 e está com 15 reais, ela fala, meu Deus, acabei de pagar 15 reais, 25 na carne. Então, o ser humano, ele é ancorado na volatilidade, não só dos investimentos, mas em todas as situações da vida dele, a sensação da perda é mais forte do que a do ganho. Então, eles não estão olhando pelo que eles estão ganhando no longo prazo, eles estão perdendo no momento. É por isso que o mercado de apostas, você vai ver, é cada vez maior, que as pessoas querem ganhar na aposta rápido. O futebol brasileiro, você não acompanha, mas eu acompanho, todas as camisas, todas, dos times brasileiros estão patrocinadas por futebol de apostas, cada vez maior. Você vê lá, coloca lá num jogo de futebol, as placas publicitárias têm 4, 5 casas de apostas cada vez maiores, porque as pessoas estão sempre pensando em ganho rápido, em uma atividade quase zero. E as pirâmides financeiras que crescem no Brasil, às vezes tem as momentâneas, é o ganho rápido que faz a pessoa ter essa vontade de continuar, onde o cara lá do Nordeste investe, fica milionário e acaba tendo uma repercussão muito maior. Então, a volatividade é muito mental para o cara se manter motivado. e o ETF ele vem contra esse contexto e eu quero colocar a sua opinião, porque é importante a gente trazer isso como um viés positivo. Quando está baixo, compra, não pensa em achar que tem que vender. Se cumpre todo mês, se está alto, se está baixo, não interessa. Cara, fala sobre disciplina, sobre isso. Disciplina é importante em todas as partes da vida, mas na compra, nos aportes, ele é ainda mais importante. E as pessoas param, assim como elas param de comer, certo? Por que cai algum viés? A disciplina na sua vida veio ver como e como você pode fazer com essas pessoas elevarem a disciplina nos investimentos? Isso é muito pessoal de cada um, porque às vezes a pessoa pode parar de aportar porque caiu a renda, ela ficou desempregada, acontecem coisas na vida que às vezes atrapalham a fase de acumulação. Tem que voltar três episódios aí e assistir aquele que a gente falou de planejamento porque você tem que planejar a tua vida e ter planos de contingência e metas para você alcançar para você, tua hora, ser cada vez mais cara. E você trabalhando esse planejamento e tudo mais, você vai poder ter consistência porque se você está conseguindo sobrar 30%, 50% da sua renda, você consegue fazer os aportes, que é muito fácil a gente falar não, eu quero aportar todo mês. Tá, mas não está sobrando dinheiro. A gente tem que voltar lá para a base, volta aí uns três episódios para trás que a gente falou nisso. Número dois episódios, está muito bom esse episódio, né? Então, para mim é até difícil porque eu sou um cara muito disciplinado de falar, tipo, você tem que acordar cedo, você tem que meditar, você tem que não sei o quê. Sempre tive facilidade para aderir a uma rotina, tanto que eu, tipo assim, a Thais fala, pô, você quer ficar em casa direto, eu sou um cara muito caseiro e de rotina, ali do dia a dia, de fazer minhas coisas, comer na hora certa, dormir na hora certa, malhar na hora certa. Então, para mim é muito fácil isso. Entendo que para algumas pessoas não é algo que é natural para mim, não é natural para elas. Repetição leva a essa masterização. Então, se você todo mês se habituar a abrir o seu broker, fazer o Pix, comprar o dólar, comprar o ETF, fechar o broker, ele não acompanha a notícia, se pudesse, vamos fazer uma corretora, Tiago, eu e você aí, que o aplicativo não mostra a variação, o gráfico, entendeu? Uma coisa assim, igual tem hoje, já viu o Dumbphone? Não. Tem o smartphone, né? O Dumbphone é um telefone, tem tela e tudo, mas ele só tem o Maps, mensagem instantânea e fala e coisa, são para pessoas que querem perder o vício de rede social e tudo mais, entendeu? Então, você pode comprar um Dumbphone. a gente tem que inventar um aplicativo de corretora que ele é Dumbphone, ele não mostra, podia nem mostrar o preço, entendeu? Nem o preço do ETF interessa. Você manda lá mil reais e o próprio aplicativo compra dentro do que ele tem que comprar para você, ah, tem que comprar tantos por cento desse ETF e tal, você não sabe nem o preço. Tem um aluno nosso que já está desenvolvendo um negócio parecido com isso aí, né? Isso elimina totalmente os vieses. Você só manda o dinheiro para lá, o aplicativo compra, você não vê preço, não vê se está ganhando, você está perdendo, porque isso não interessa. Não interessa na fase de acumulação. O que interessa na fase de acumulação é você trabalhar e comprar ETF todo mês. Trabalhar cada vez, não mais, mas de forma inteligente, maior da parte de renda e nós somos defensores disso. Cara, que bom, hein? Eu acho que a gente cumpriu o objetivo desse podcast. Isso aí. Desafio, espero que você tenha conhecido os desafios e agora saiba como enfrentá-los. é com muito prazer que a gente encerra esse podcast, mas pedindo para você, antes, deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar com a sua família, só com a sua família, só isso, compartilha, colar com eles e encerra com um convite para a gente poder trazer as pessoas certas para o evento certo que é a semana investindo no exterior. Fala um pouco mais sobre isso. 4 a 9 de junho, terça, quarta e quinta, 4, 5 e 6, aulas de 20 horas e dia 9, domingo à noite, uma aula de reforço. Você vai sair desse evento sabendo investir em ETF. E aprendendo a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda três vezes maior como mais de 1.200 alunos estão fazendo hoje no nosso turma da família investidora. Nilson, muito obrigado por esse podcast. Agradeço muito a sua participação e você que nos acompanhou aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.